Música Quatro palavras Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo Me perdoe porque eu assumo toda a responsabilidade pelo que aconteceu E admito que tive responsabilidade sobre isso Me perdoe porque eu me permiti participar de tudo o que aconteceu Porque eu estava ali Sou grato porque aprendi com tudo o que aconteceu Que a vida da gente segue E que as amizades, os amores, a família são muito mais importantes E te amo porque foi colocado muito amor em tudo o que foi falado até aqui São quatro palavras que a gente deveria usar constantemente Mas não para os outros Deveríamos usar para conosco Pegar um espelho, olhar para o espelho e dizer Olha, meu corpo, eu te perdoo por você ser o corpo que você é Ainda que eu gostaria que você fosse diferente Olha, eu te amo Porque é o corpo que me foi dado E que eu tenho respeito Porque é com ele que eu posso me locomover Que eu posso andar Que eu posso falar Que eu posso sentir Que eu posso ver Sou grato Porque se não fosse por você Eu não teria a capacidade De estar neste mundo aqui E eu sinto muito Por todas as vezes Que te tratei mal Com todos os excessos De bebidas De comidas De desejos Das coisas que eu sei que te fariam mal Que fariam mal para mim Mas mesmo assim eu fiz Sinto muito Por não entender Que eu e você Somos um Então me perdoe Eu sou grata E eu te amo muito Toda vez que nós nos relacionamos bem Com o nosso corpo Nós de alguma forma Entramos em conexão com o infinito Com Deus Com o universo Afinal de contas Você já parou para pensar Que nada é sobre nossa cabeça Nada é embaixo dos nossos pés Nós andamos Falamos Fazemos tudo E ninguém é capaz de entender Ou de entrar na nossa cabeça Para saber o que nós pensamos Ou o que nós sentimos Que as pessoas não são capazes Nem eu nem você De saber o que o outro pensa Pois é É nessa individualidade do nosso corpo Que nós deveríamos nos respeitar mais E no dia em que nós aprendemos A nos respeitar mais A gente vai conseguir Respeitar Amar Ser grato Pedir perdão E sentir por tudo E por todos Que estão ao nosso redor Quando você nasceu Quando você nasceu Quando eu nasci A gente tinha duas opções Viver Ou existir Existir já estava ali Porque a gente foi retirada Da nossa mãe E a gente estava no mundo A nossa existência Estava ali Pronta Agora e viver O que você anda fazendo Com a tua vida Você anda vivendo mais Ou existindo apenas Como que você vai passar Por essa vida Como você está passando Por essa vida Está perdendo muito tempo Com ódio Com rancor Com tristeza Pensando só coisas ruins Não Isso não é positivismo Isso não é autoajuda Eu não acredito em autoajuda Eu acredito na ajuda Que eu mesma possa dar Para mim Quando eu consigo Compreender quem eu sou Então Se você puder Faça esse exercício Olhe para o espelho E não esqueça São só quatro palavras Sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato Sinto muito Me perdoe Sou grato Te amo E você vai ver E você vai ver Que no momento Em que você Estivesse relacionando Bem com você O teu relacionamento Com todas as outras pessoas Vai ficar mais fácil E o universo Com certeza Vai compreender Aquilo que eu falo Todos os vídeos A única palavra Que efetivamente Era para ter Razão no universo Amor Não é atoa Que se você acredita Em Deus Ou em Jesus Cristo A única frase De efeito Maravilhosa Que foi dita Era Amai-vos Uns aos outros Como Ele Nos amou Isso significa Que se nós somos A imagem e semelhança Nós fomos muito amados E esse amor Tem que ser De alguma forma Distribuído Porque o amor É a única coisa Que quando é dado Multiplica e aumenta A gente se encontra Num próximo programa E você pode acessar Os vídeos do Youtube No Instagram No Facebook Na fanpage Entrar em contato Com a gente Comigo e com o André Fernando Aqui Pelos telefones Que estão marcados aqui E a gente fica aguardando Com você Num próximo programa E a gente fica aguardando